Desde as primeiras horas de quinta-feira começou a circular nas redes sociais a informação de que uma professora de uma universidade federal havia falecido na UTI de um hospital particular de Cacual, com a suspeita de contaminação do coronavírus. O que levantou ainda mais uma suspeita da situação foi um áudio que a suposta professora teria gravado no momento em que era encaminhada à UTI, onde ela relatava que estaria com a suspeita da doença. Estou indo para a UTI dos acidentados com suspeita de coronavírus. Com essa situação, a nossa equipe procurou a direção do hospital dos acidentados, onde a professora ficou internada na UTI. Porém, a equipe gestora da unidade hospitalar, juntamente com a equipe médica, relatou que não iriam se pronunciar no momento em respeito aos familiares da vítima. Procuramos também a Secretaria de Saúde de Cacual, em busca de informações que esclarecessem a situação. Por volta das 11 horas, foi realizada uma coletiva de imprensa, onde nos foram repassadas algumas informações referentes ao caso. Então, nós temos o relato e uma notificação de uma paciente que deu entrada na quarta-feira em uma unidade hospitalar, e que tanto pelos sintomas, quanto pelo histórico de viagem, ela foi notificada pela unidade hospitalar como uma paciente suspeita, sim. Na quarta-feira, mais à tarde, teve um agravamento, foi para a UTI, e ontem nós tivemos o óbito, sim, dessa paciente, que estava notificada pelo hospital como suspeita. A amostra foi coletada no mesmo dia da notificação, ou seja, na quarta-feira mesmo, foi coletada a amostra dessa paciente, que foi notificada. Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Célia Calado, a professora de 38 anos teria realizado uma viagem a São Paulo, e quando retornou, apresentou alguns sintomas do coronavírus. Sendo assim, ela foi orientada a procurar uma unidade de saúde, quando na quarta-feira, o quadro clínico desta mulher veio a se agravar. Ela foi encaminhada à UTI, onde foram coletados materiais para a realização do exame, e na manhã de quinta-feira, foram encaminhados a Porto Velho. Porém, o resultado desses exames ainda não saíram, e na quinta-feira, a mulher veio a óbito. A secretária relata que antes o resultado de um exame levava aproximadamente 72 horas para sair. Porém, como a demanda aumentou, agora pode levar até dias. Então, desde ontem, nós já estamos em contato, a amostra foi encaminhada ontem, que a própria Ajevisa encaminha um veículo para buscar, e ontem, então, a amostra foi enviada para Porto Velho. Pedimos, sim, a celeridade, mas ocorre que a informação do LACEM, tanto da CESAL, que entramos em contato também com o secretário de Estado, é que há uma dificuldade pela grande demanda. Então, o protocolo que vinha sendo divulgado, né, por toda a imprensa e pela própria CESAL, de 72 horas para o resultado, ele se ampliou para cinco a sete dias. A secretária ainda relata que, além desta professora que veio a óbito, ainda há outra mulher que está internada com a suspeita do vírus. Nós temos somente um paciente em internação hospitalar, só um dos 22 está internado, todos estão monitorados e estáveis. Hoje eu ainda não tive a informação dessa paciente que está em cuidado hospitalar, mas dos 22, vamos dizer assim, que 21 estão estáveis. A professora foi identificada como Ellen Cristina de Matos, de 38 anos. A professora foi identificada como Ellen Cristina de Matos, de 38 anos.